E agora vamos falar dos principais cuidados que eu preciso ter com cabeça de impressão, beleza? Primeiro cuidado de todos, pessoal, é se você vai adaptar a sua máquina, vai tirar a tinta original para colocar a tinta paralela, certo? É você ter cuidado com essa tinta, olhar qual é a especificação da tinta, ver a marca, entendeu? Ah, Tiago, mas sempre vai valer a pena, você está falando uma coisa que é meio que redundante, sempre vai valer a pena eu chegar e fazer essa troca. Gente, não, não, isso para mim é mito, isso para mim é mito. Ah, Tiago, mas o custo, eu já trabalhei em situações que eu mantive as tintas originais da impressora. Ah, Tiago, mas a que finalidade? A finalidade de manter qualidade, de manter a segurança, de eu estar entregando para o cliente a melhor situação possível. Isso eu fazia muito quando eu imprimia CD e DVD. E outra coisa, o custo se pagava, eu colocava o custo praticamente só de impressão, a gente cobrava R$2,00. Na projeção que a gente tinha na época, era um negócio de R$0,10 o custo da tinta. Para mim, a impressão de apostilas não vale a pena, se você está entendendo no que vai chegar. Porém, entretanto, contudo, para produtos mais robustos, pode sim valer a pena, entendeu? Mas aí, quero botar book, Tiago, eu quero simplesmente trabalhar com custo, esse negócio de qualidade, durabilidade, não é o produto que eu vendo. Cara, o primeiro cuidado que você vai ter que ter, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, é a qualidade da tinta. Dá um exemplo aqui, ó, nessa impressora aqui. Eu já comprei, há uma pessoa que disse, Tiago, eu testei essa marca e a marca é boa, entendeu? Agora, não é qualquer marca, é essa referência aqui, acho que tem até, essa aqui não é uma marca de tinta. Deixa eu ver, tem uma aqui. Isso aqui é outra coisa. Essa marca aqui é boa, mas não é, é só, tem que ser essa marca e essa referência. E aí, nunca tive problema aqui dizer, ah, a máquina entupiu e não desentupiu e tal. Cara, não. E aí, quem já sabe aqui no vídeo, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Inclusive, eu já usava essa marca, olha, assistente que hoje tá eficiente, ó. Eu já usava essa marca com impressora Canon, gente, eu já tive um prejuízo extraordinário. Mas extraordinário, tipo assim, 3, 4 máquinas queimadas na minha frente, porque a gente usou tinta ruim, entendeu? Mas, ó, Inkbank, e não é qualquer Inkbank, é Inkbank com código E850. E pra você ver como é tão impressionante essa situação de máquina, é, não dá, acho que dá pra ver aqui do lado essa máquina. Dá só uma giradinha assim, pra ver. Não reparem a bagunça. Essa daqui, pessoal, é um Workforce 3720 que a gente comprou junto com as primeiras Workforce que a gente comprou. Eu confesso que foi pelo sobrenome que eu digo, se não for tão boa, deve ser quase. Só que também ela tava quase na metade do preço das Workforce maior. E o que acontece? Essa mesma tinta, com essa mesma referência, em uma cor específica, não serve pra essa máquina. Que olha que interessante. Pelo menos pra aqui, pra gente. Entendeu? Pode voltar pra cá. Pode voltar pra cá. Que essa daqui é a estrelinha da vez. Então, não serve pra gente aqui. Olha que interessante. Então, a tinta é o principal, certo, cuidado que você tem que ter com a cabeça de impressão. Então, o segundo cuidado, para cabeças de impressão, que não são estacionárias, que são essas aqui que se movimentam, é muito importante também a gente evitar que papéis fiquem atolados, principalmente nessa área aqui da cabeça de impressão. Visto que a durabilidade das correias. E até eu já vi algumas situações de trincar essa cabeça de impressão aqui, essa parte aqui de baixo, pelo fato da batida. E aí, às vezes, é mau manuseio do operador. Mas aí, esse cuidado, porque, cara, é uma força extraordinária que isso aqui, pra o tamanho da impressora que isso exerce. E a outra coisa, que é pra qualquer tipo de equipamento, é boa energia. Coloca energia de qualidade, coloca transformador, coloca estabilizador, certo? No break, se transformador não, estabilizador e, se possível, no break, beleza? Que, com certeza, a cabeça da sua vida ou outra, da cabeça de impressão, vai aumentar. E outro cuidado, que é um cuidado de uso, além desses três que eu falei aqui, é você não utilizar a sua impressora em modo rascunho. Principalmente para as impressoras térmicas. Porque o que acontece? A cabeça de impressão, ela não é feita, certo? Pra trabalhar sem tinta. Então, quando você, mesmo as cabeças de impressão que não são térmicas, quando você deixa faltar a tinta, aquela parte da cabeça de impressão vai aquecer de maneira desnecessária. Entendeu? E aquecendo de maneiras desnecessárias, a ligação, a conexão de onde sai o pulso, de onde sai o comando, pra aquele bico, em específico, ejetar a tinta, aquilo ali é um filamento, certo? O condutor, que aí, ele esquentando, uma hora ou outra, ele vai quebrar. Beleza? Então, ter esse cuidado. Como eu falei pra vocês, a única impressora até hoje que eu vi, você consegue vender a impressão dela, você consegue até ler, consegue até algumas cores de modo rascunho, só que a única que eu vi foi a ProX. E, cara, eu só recorri a esse artifício em último caso. Era tipo, eu faço isso ou eu não entrego o material. E, assim, a discrepância de velocidade, como eu falei, é extraordinária, entendeu? Mas aí, não utiliza a sua impressora em modo rascunho, porque, provavelmente, você vai estar encurtando a vida útil da sua cabeça de impressão. E aí, eu vou fazer isso.